Oi pessoal, aqui é a Michele e enquanto estou lavando minha louça, quero compartilhar uma reflexão com vocês. E não tenho a pretensão de trazer respostas prontas para a questão do título deste vídeo, e sim, a partir da minha experiência de vida deste último mês, abriu meu coração para vocês. Bom, no mês de outubro foi marcado o exame da qualificação do meu mestrado, e quando eu soube da data e da hora do exame, que meu orientador me avisou, a ansiedade começou a bater demais em mim. A primeira coisa que me angustiou foi aquele sentimento de não ter dado o meu melhor, de ter feito um péssimo trabalho porque eu não tive muito tempo para estudar, que o meu trabalho poderia ter sido melhor e que, enfim, eu estava com medo até de reprovar. muitas coisas negativas, pensando a respeito de todos os processos de criação da minha dissertação, me cobrando demais, e sempre comparando, sabe, a minha jornada de um ano e meio de estudo, que tem um ano e meio que eu estou no mestrado, e eu pensando, poxa vida, eu poderia ter tido mais tempo, eu poderia ter me dedicado mais. Mas, apesar do meu orientador, que leu os meus dois capítulos, ter passado muita confiança, me dar apoio, até meu marido me dando apoio, mas aquele sentimento de medo, de frustração, de desânimo, assim, me bateu muito forte, sabe, aquele verdadeiro sentimento de auto-sabotação é o que eu estava fazendo comigo. Mas, resumindo, pessoal, chegou o dia do exame e fui muito bem avaliada na banca. Eu estava super nervosa, né, mas meus professores foram maravilhosos. Eu recebi muitas orientações prepositivas e acabou que eu fui aprovada. E todo aquele sentimento de medo, de frustração, de desânimo, ele saiu instantaneamente do meu coração, sabe, veio aquela alegria, veio aquela satisfação depois, e eu vi, poxa vida, como eu sofri por antecipação à toa, noites de sono, angustiada, e me cobrando, me cobrando demais. E o que eu quero dizer com toda essa experiência? Que muitas vezes, pessoal, em nossas vidas, nós nos subestimamos. Nós temos a mania de nos comparar e não temos a auto-compaixão de nós mesmas. Às vezes, essa mania de ficar olhando pelos outros e achar que o trabalho dos outros é perfeito, que as coisas que os outros fazem, que sim, são as referências. E a gente acaba desvalorizando toda a nossa própria jornada, desvalorizando aquilo que a gente construiu com muito trabalho e com muita dedicação. Então, para concluir, eu acho que, da minha experiência, eu aprendi que eu preciso me tranquilizar, que eu preciso ter sempre auto-compaixão de mim, dar valor para as coisas que eu faço, sem comparação, sem ficar olhando do outro, como ele fez, como foi o resultado dele. Mas olhar para o que eu estou fazendo e valorizar as coisas que eu estou fazendo, as coisas que eu estou criando, pode não ser perfeita, inclusive pode ser imperfeita, mas tem a minha marca, tem a minha identidade e ninguém vai conseguir ser eu, inclusive com as minhas falhas. Então, é isso, pessoal. Vamos pensar sempre, quando vier esse sentimento de tristeza, de desânimo, por que que a gente está deixando isso nos frustrar e desanimar? Será que não é uma auto-sabotagem? Pessoal, olha essas mangonas que o marido trouxe. Ele foi jogar bola lá no clube e lá tem uns pés de manga. Olha que mangonas bonitas! Trouxe bastante, eu vou repartir com a minha mãe. Ele trouxe também, ó, piqui. Começou a época do piqui, eu adoro piqui. Então, eu vou colocar piqui na minha carne, na minha costalinha de porco com arroz, é claro. Ela está aqui, agora eu vou temperar ela, cortar, temperar, começar a fritar, porque a pia já está limpa e vai começar os trabalhos. Ó, ele passou no mercado e trouxe essas comprinhas também, o cheiro verde que eu pedi. Agora eu vou higienizar, né? Ele trouxe o cheiro verde, trouxe salsinha, trouxe as maizenas, os dois pacotes de bolacha que eu pedi. E mais algumas coisinhas aqui que ele gosta de fruta, tem tomate aqui também. Enfim, vou guardar porque, ó, já ficou uma baguncinha na pia. Olha, acabei de limpar, ele vai ficar secando e vou lavar esse pedaço que eu estava comendo minha fruta. E vou guardar essas coisas aqui para ficar livre, né? Ó, pessoal, cortei a costalinha de porco nesses pedacinhos. Eu não vou fazer tudo porque aqui acho que deve ter um quilo e meio. Embora ela diminua quando a gente frita, mas eu vou fazer só a metade dela porque é só para mim e para o meu marido. Ó, para triturar a cebola e o alho, eu coloco nesse mix, que eu acho super prático. Já não fico mais sem, porque ele tem essa hélice aqui, que tritura bem picadinho na hora de colocar depois, né? Para finalizar e fritar junto com a carne e com o arroz. Vou fazer ela nessa panela aqui, que ela é um pouco mais grossa e pesada. Porque panela fina é ruim, né? Gruda rápido. E essa panela é bem apropriada para fazer. Eu sempre faço frango com arroz, costalinha de arroz nela. Aqui eu coloquei para ferver o piqui, dá uma prévia de ferver nele, porque aí eu uso a própria água do piqui para temperar o arroz, né? O meu feijão já cozinhou, ó. Está molinho, está pronto, é o feijão vermelho que eu vou temperar. E também vou fazer uma salada. Então, vou começar aqui e colocar a carne para fritar já. Ó, pessoal, a carne já está bem fritinha. Como que eu frito ela? Eu deixo fritar com a própria gordurinha que sai da carne do porco e vou colocando água quente. Então, a água quente ajuda ela tanto a cozinhar como a fritar. Então, aqui eu não coloquei óleo, tá? E coloquei agora a cebola e o alho para fritar, dar uma fritada e vou acrescentar o arroz e mexer e colocar aqui um pouco de piqui também. E aí, finalizar, cozinhar e tá pronto. Vou temperar o feijão também. Enquanto eu finalizo aí, vocês estão assistindo a minha costelinha de porco com arroz e piqui, que eu amo. E estava deliciosa, gente. Boa demais. Queria falar outra coisa para vocês, que durante esse mês que eu sumi, dei uma sumida aqui do canal, além da minha tarefa com trabalho. Que eu estava me preparando para o meu exame de qualificação. Isso é um fato, eu estava bem corrida mesmo. Mas um outro fator, que eu estava um pouco frustrada e desanimada em relação à produção do meu conteúdo no canal, era por causa do meu aparelho de celular. Gente, desde que eu comecei a gravar aqui no YouTube, eu tenho um celularzinho comum, velhinho. Ele tá bom, me atende muitas necessidades, mas não é um iPhone, não é o melhor aparelho, não é lançamento. Já comprei alguns microfones que não deu certo, não adaptou nele. Meu áudio nos vídeos anteriores aqui do meu canal não é dos melhores. E eu entrei nessa nóia também, sabe, de comparar a qualidade de imagem, de som do meu canal. E isso me deu uma desanimada. Eu estava frustrada, porque eu não estava conseguindo produzir um material legal, assim, em questão de visual e de áudio também. Eu andei gravando alguns vídeos, mas como meu celular estava muito cheio de memória, ele ficava meio tremido. Enfim, isso tinha dado uma desanimada em mim, até porque a gente comete esse erro, infelizmente, de ficar comparando com outros canais. E por isso, gente, eu estava, assim, sem dar prioridade para isso. Falei, ah, eu pensei comigo, eu vou voltar a gravar para o canal só quando eu comprar meu celular novo, quando eu tiver um microfone legal, que vai ter uma imagem mais legal. Mas olha eu aqui, gravando com o velhinho. É o meu velhinho. Bom, pessoal, aproveitando o feriado, eu preparei esse pavê de bolacha maisena para levar para os meus colegas na escola, que eu tinha prometido de lanche para eles. Bom, nessa panelinha, antes de levar ao fogo, eu misturei duas caixinhas de leite condensado e uma caixa de creme de leite. Misturei bem. Eu estou fazendo essa mistura bem, porque para não empelotá-la na hora que o fogo já está quente, né? Eu fico com medo de empelotar. Aí, eu acrescentei quatro colheres de leite ninho em pó. Se não tiver o ninho, pode ser outro. E fiz essa misturinha bem, porque é um pavê de bolacha maisena, mas com o sabor do ninho, para ressaltar o sabor do leite ninho. E num copinho de água morna, eu acrescentei duas colheres rasas de maisena e misturei aí também, previamente, para não empelotar no fogo. E aí, eu levei ao fogo e fiz a misturinha aí com o ofuê para chegar até chegar ao ponto que eu quisesse dele bem grossinho, bem consistente. Gente, eu coloquei uma colher rasa de sopa de essência de baunilha. Essa aqui é a minha da Octor. Coloquei aqui. Dá um cheirinho, assim, muito gostoso, bem perfumado do cheiro da baunilha. E, ó, eu mexi com o ofuê e já está bem grossinho. Agora, eu vou esperar dar uma esfriada para começar a montar ali a minha receitinha de pavinho. Bom, gente, aqui, ó, vou montar nessa travessa oval, que é uma travessa grande, assim, mediana. Não é tão grande, mediana, mas é a que eu tenho com tampa para levar amanhã a sobremesa, né? Aqui está a bolacha e o leite frio, em temperatura ambiente, que eu vou umedecer, passar a bolacha e ir montando aqui porque o creme está pronto. Só estou esperando dar mais uma esfriada. Mas é isso. Tomara que dê certo, né? A iluminação à noite não é legal aqui na minha cozinha, gente. Então, desculpa se estiver meio escuro. Aí, aqui tem um pouco mais de leite em pó. E esse aqui eu vou polvilhando entre uma camada e outra. Para ficar bem gostinho mesmo do sabor do leite em mim. Bom, agora é só ir montando, colocando a cobertura em uma camada e outra, umedecendo a bolachinha e ir montando na travessa. Muito simples, muito fácil. Acho que é uma das receitas mais fáceis de se fazer. Aí, agora o Natal está chegando. É uma receita que bomba nas ceias de Natal. Inclusive, eu vou fazer para mim também no Natal, né? Bom, galera, então, para finalizar, aquela reflexão que estava falando sobre estar desanimada com o meu canal, o motivo do meu sumiço aqui no canal tem a ver com esses dois fatores, então. Que eu estava ocupada, me preparando nessa ansiedade para a minha banca de exame de qualificação. mas também porque eu estava, infelizmente, aí, meia desanimada com o canal porque meu celular não é dos melhores e a qualidade do som também. Às vezes, a luz, por exemplo, eu não gosto de gravar à noite aqui em casa porque a luz noturna, a iluminação noturna da minha casa não é boa. E, às vezes, não fica uma imagem legal também, né, para vocês. Mas, gente, desencanei. Daí, eu pensei assim, não. Eu comecei com o meu celular velhinho e aí a galera foi chegando, bati os meus inscritos, fiquei super feliz. E eu vou com ele até onde ele der. E quem está aqui no canal, muitas vezes não está pela qualidade do vídeo, né, que é uma edição maravilhosa, porque eu não sei fazer isso. Mas, de alguma forma ou outra, se sente aqui num cantinho acolhido, de uma mulher real, porque é isso que eu quero passar. Eu também não quero passar outra coisa que eu não seja. Uma mulher real, que trabalha, uma dona de casa, que faz os corres, cuida da família, cuida do marido, cuida dos animais, cuida das plantinhas, inventa arte em casa, faz conteúdo no canal para vocês, estuda, trabalha. Ai, quantas mulheres não têm essa dinâmica. E aqui, estar com vocês é um hobby, é uma coisa que eu gosto muito. Isso me distrai, me faz bem, não é algo que me faz mal. Por isso, eu não quero abandonar meu canal. Então, só tenha paciência. Enquanto eu não tenho os equipamentos bem apropriados para trazer algo com mais qualidade, estarei aqui, desse jeito, com meu celular velhinho e com a minha boa vontade. Ah, agora ficou a bagunça, né? Vou limpar, lavar essas louças. Estava limpinha a minha pia, porque depois do almoço eu limpei tudo. Mas vou lavar aqui, ó, limpar a sujeira, já deixar tudo organizado, porque não vou mais mexer com nada na cozinha hoje. Eu só vou limpar para deixar tudo limpinho, sem bagunça. Bom, pessoal, tá delicioso o meu pavê. Eu amei. Ó, deixa eu mostrar aqui, aproximar. Tá super molhado, a bolacha ficou bem molinha do jeito que eu gosto e não ficou muito doce. Tá assim, no ponto ideal, porque eu não gosto de coisas muito doces. Simplesmente tudo de bom. Aprovado. Bom, pessoal, barriguinha cheia. Eu estou agora aqui no meu quartinho. Já lanchei, agora eu vou estudar. Eu tô aqui no meu cantinho do confinamento de estudo, meu notebook tá aqui, os meus livros ali sobre a mesa para eu fazer uma leitura e conseguir produzir um pouco mais de texto para a minha dissertação. É isso que eu vou fazer agora. E vocês que chegaram até aqui, ó, deixa seu like aqui nesse vídeo, um vídeo super simples, mas é a minha cara, como eu sou essa mulher aí da vida real que concilia um monte de tarefas e tenta dar o seu melhor esperando que a vida me retribua com aquilo que tem que ser meu na hora certa da melhor forma possível. Então é isso, meus amores. Me deixa aqui o comentário o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam dessa reflexão, como vocês estão aí, se estão animadas, se estão passando por esse momento de desânimo. Só te digo uma coisa, levanta essa cabeça, olha para o redor de tudo que você tem, tudo que você já conquistou, se valoriza, tenha orgulho da sua história, tenha orgulho de tudo que você conquistou até agora, tenha orgulho do seu corpo, tenha orgulho da sua família. nem tudo é perfeito, nem tudo é instagramável, nem tudo tem que ser posto com uma linda trilha sonora de um filme lindo com um final feliz. Mas saiba aproveitar os momentos de felicidade, o que você tem de melhor em sua família, a saúde da sua família, o pão de cada dia, o teto que te abriga, que te protege do calor, do frio. não vamos entrar em paranoias de ter rápido as coisas que a gente quer ter, entrar em paranoias de reclamar porque coisas saíram do nosso controle e isso nos deixarem em frustrações e criar um ciclo até doentio para a gente e para quem convive com a gente. Que a gente possa ter muita calma, muita serenidade, muita paciência para acreditar que aquilo que é nosso vai chegar na nossa mão para acreditar que tudo que nós fazemos, o nosso empenho, ele vai ter retorno de uma forma ou de outra. Talvez não como a gente espera de imediato. Mas acredite, se você faz as coisas do bem para o seu bem, para o bem daqueles que te cercam e se faz de coração, essas coisas lhe trarão retorno. Eu tenho certeza que sim. Eu tenho muito mais que agradecer, eu tenho muito mais que celebrar, brindar, todo dia as coisas boas que eu tenho na minha vida do que reclamar, nem pensar em reclamar. O desânimo quando bate, as frustrações quando bate, a gente tem que criar perspectivas de outros olhares porque se você foca só naquilo, no seu problema, na frustração, naquilo que te deixou triste, isso ganha uma proporção muito maior, às vezes, maior do que é o fato em si. Então é isso, meus amores, fica aí essa reflexão no final desse vídeo pra vocês e muito obrigada por estar aqui comigo, tá? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau,